Meu nome é Almir, moro na Gravelha Doce. Dia 5 de abril, o cara foi na minha roça, roubou o gado que eu tinha. Treze gados que tinha, levou tudo, não deixou nenhum. Esse gado é uma das crianças. Uma foi a amadinha dela que deu esse gado pra ela. A amadinha dela até morreu de morte, é o futuro dela. Essa menina chora dia e noite por causa desse gado. Por favor, quem acha esse gado, devolve. Quem comprou, devolve. Dói no seu coração, você tem filho. Esse é o futuro dessas meninas, dessas crianças. É o que elas brincam de sentimento dela ali na roça. Devolva, por favor, quem tiver. Você também tem filho, tem criança, não devolva para mim não. Devolva para as criancinhas aqui, que é o futuro dela que estou fazendo. Eu trabalho na roça dia a dia, pra poder ganhar o fome. E um dia que estou empatando, caçando esse gado aí, empatando eu trabalhar. Livre do meu trabalho, do serviço da roça. Trabalho no machado, na foça, na chada, rampa e troco, pra poder sustentar essas crianças que tem horas, pra poder comprar esse gado. Levou, não deixou nada. Os três gados devolvem. O meu fé é a ela. Quem encontrou, ou quem comprou, pode ser caminhoneiro, pode ser quem for, o fazendeiro que tiver, devolve. Você tem filho também. Dói no coração. Então, se você tem um filho chorando de noite por causa do gado, ou de uma coisa dele, você dói no coração. Meio que você não tem coração, mas devolva, cara. Pensa nisso. Pensa num filho, na sua família. Com fé em Deus, nós vamos encontrar. Então, me procura. Eu sou Almir, moro na Vila 12. Pode me procurar aí, procurar meus amigos aqui. Entra no grupo dos amigos aí, procura, devolve meu gado. Onde é que você estiver. Não precisa nem se identificar que é, não. Você chega e fala, onde é que o gado está. Manda que a gente vai buscar. Se não quiser trazer, eu vou vir. A gente fica contento e agradeço a todos vocês aí.